Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigues Gavioli e aqui nós vamos apresentar no XP da Questão quatro livros indicados pelos nossos experts que podem virar as suas metas de leituras para 2023 para te ajudar a evoluir ainda mais, não só nos investimentos, mas também na tua vida pessoal. Então, fica aqui nesse vídeo para acompanhar quais são essas dicas e aproveita para se inscrever no canal. Bom, pessoal, o livro que eu vou indicar é o Essencialismo, do Greg McEwan. Primeiro que é um livro de fácil leitura, não é um livro muito grosso, mas mais do que isso ele te ensina a falar não, os não necessários para que a gente não tenha nem mais nem menos do que a gente de fato precisa, mas sim o essencial. Então eu acho que é um livro muito importante não só para o seu planejamento financeiro, mas também para o seu planejamento de vida. Então fica a dica do Essencialismo para todo mundo ler em 2023. Bom, a minha recomendação de livro se chama Red Notice ou Alerta Vermelho em português. Ele é escrito pelo Bill Browder, que já foi um dos maiores investidores estrangeiros da Rússia e ganhou muito dinheiro logo após o fim da União Soviética. Ele chegou a lutar e derrubar oligarcas russos e se tornou o inimigo número um de Putin em algum momento. Eu gostei desse livro porque é uma leitura muito rápida, muito dinâmica. Ele é escrito como se fosse um suspense, um thriller. Então ele é bem agradável e bem interessante de ler. E também você aprende bastante sobre a história mais recente da Rússia. O livro que eu quero recomendar é When Genius Failed ou Quando os Gênios Falham, do autor Roger Lowenstein. Esse livro fala da ascensão e depois da derrocada da Long Term Capital Management ou LTCM, como ela era conhecida. Essa era uma gestora de hedge fund que foi fundada em 94 por John Merriweather e que contava com dois prêmios Nobel na sua equipe, que eram o Robert Merton e o Myron Shows. De forma resumida, o fundo montava posições em juros e câmbio, se utilizando de modelos matemáticos que também se apoiavam na premissa de que os mercados eram eficientes. Esse fundo usava bastante alavancagem. Nos três primeiros anos, esse fundo conseguiu entregar um retorno de mais de 30% ao ano, mas nas crises da Ásia e da Rússia entre 97 e 98, as chamadas de margem acabaram comprometendo a solvência do fundo. Em 1998, 14 bancos coordenaram o processo de resgate do fundo e esse processo foi supervisionado pelo FED para evitar que a quebra do fundo contaminasse o sistema financeiro. Segundo o autor do livro, esse foi o maior evento de risco sistêmico antes da quebra do Lehman Brothers. O que eu gosto desse livro é que ele mostra uma história de fracasso e não uma de sucesso. E ele também mostra que mesmo modelos matemáticos preparados por ganhadores do Prêmio Nobel estão sujeitos a falhas em momentos de estresse no mercado. O livro que eu indico é o Psicologia Financeira, que traz 18 lições sobre fortuna, ganância e felicidade. Eu gostei muito desse livro porque ele é super leve de ler e também traz vários exemplos práticos para o nosso dia a dia. O autor traz várias histórias, tanto de pessoas que foram bem-sucedidas na gestão das suas fortunas, quanto de pessoas que não foram tão felizes assim. E por que, na visão dele, os dois casos aconteceram. Isso ajuda a gente também a aplicar alguns ensinamentos na nossa vida financeira para também tentar ser bem-sucedido. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E não deixem de comentar aqui embaixo qual é o seu livro preferido de mercado financeiro. E até o próximo conteúdo.